oi oi mas que porra é 1200 oi e aí Como é que é rapaz? Pala galerinha, cês tão bom mano? Cês tão top? Peraí, peraí, eu vou me organizar aqui Calma aí, calma aí Voltei, a honra é da bagunça, porra Voltei, cês foda E aí mano, cês tão bom mesmo? Cês tão bom? Cês tão suave na nave? Cês tão naquele pic, naquele jeitão, na coreografia? My whole life came crash, 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 crash And I'm so old Mr. No, Mr. No I have no body I have no body Tá bom, tô meu tiktoker Mas e aí mano, cês tão bom mesmo? Cês tão, cês tão na, 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 na Paz de Deus, mano? Cês tão mal, ó, pai, tranquilão com a vida, graças a Deus? Cês tão tranquilo? Favorável? Peraí, que eu acho que essa porra derruba Vou fazer uma zoeirinha, bora? Eu tô com vontade de fazer essa porra O vídeo de hoje é um vídeo não aleatório, mas um vídeo da hora Que eu resolvi fazer enquanto eu tenho os meus cento e poucos anos de vida Tô brincando, enquanto eu quero fazer o vídeo Porque depois eu não quero e eu desisto Mas agora vamos continuando E aí, professor, você ia lhe dar uma mijada Aí, viado, em vez da professora responder normal, ela responde desse jeito Vai, diabo! Olha seus porra, banho de filho, tu lá Aí, viado, é desse jeito, porra Vocês tem que se contentar Aí, agora, é o jeito que eles chamam Mano, é muito diferente A chamada da escola do rico é chamada da escola do... Da porra do pobre Ó, mais um aviso Eu não tô desmerecendo nenhum dos dois É porque os dois são filhos do ap... Entendeu? Mas eu vamos... Fazer Dininho Vem apresentar o seu trabalho para os seus colegas aqui na frente, por favor Que gentileza Mano, o do pobre é mi... É ipo Mano, o do pobre é mi... Porra, miser O do pobre, cara, é muito, 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 muito diferente Vocês vão ver, presta atenção, cara Presta atenção Francisco, tchau Vem apresentar o trabalho para os seus amigos Pão Vem Am sowie Vem 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 , vem Tchau, tchau.